É, recomeçando aqui, vamos ver se agora se vai dar certo. Aguardando o bisol retomar. O sinal estava ruim, vamos recomeçando, que bom, magma voltando. Vanusa chegando. Isso é um aparelho novo, mas não está dando certo. Sempre que eu uso, acontece isso, não vou usá-lo mais. Quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Sim, Nádima, estamos em Jair, não, estamos em Espinosa. Eu encerrei a live porque estava cortando. Pessoal chegando de volta, que bom. Maria Santos, bom dia, seja bem-vinda, Deus abençoe você, Deus abençoe os seus. Eu estou aqui com Belinha, Nádima, na casa dos meus pais, que bom. Eu acho que é um problema mesmo o aparelho, vou ter que retomar esse aparelho para a loja. Bete Jardim, bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe os seus. Vamos retomando, já vou, já fiz o oferecimento, mesmo que eu encerrei a live, mas vou agora a partir dos mistérios, já contemplando. Vamos continuar. Hoje contemplaremos os mistérios gozosos. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó o vosso reino da hoje, perdoai a nossa ofensa, assim nós perdoamos quem tem ofendido, e não deixei que a excitação, amigual do mal, amém. Marcos Henrique, bom dia, meu irmão, que bom que está aqui rezando conosco. Tivemos um probleminha aqui na internet, retomamos. Deus abençoe você, que Nossa Senhora passe à frente das suas causas, e te sustente na sua vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Senhor Carlos Rocha, chegando aqui também, seja bem-vindo, Deus abençoe você, Deus abençoe os seus, que Nossa Senhora já vá visitando todos nesta manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, da água e da hora da nossa morte. Amém. Amém. Obrigada, pessoal aí. Lembrando do Dia das Mães, sabemos que são todos os dias, mas tem o dia específico, né, que comemoramos. Que Nossa Senhora, Mãe Maior, possa nos abençoar sempre, possa nos cobrir com o seu manto sagrado protetor. Zenita, lembrando aqui de aniversariante, Adriano, que Deus o abençoe, o proteja e o guarde. Lembro de rezar também pelas pessoas que sofreram algum acidente. Eu vi aqui, salvo engano, foi Daniette, acho que, não sei nem se ela retomou aqui. Ela pediu por alguém que passou por um acidente, que Deus possa proteger, possa trazer a restauração, possa, na realidade, salvar, né, porque tem acidente que é grave, mas ninguém como Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pelos missionários. Lembra aqui de Wilson Pereira. Lembro de Cláudio Santos, Sr. Zezinho e Marta, Sr. Tião Bino, esposa, Elesbon Júnior. São tantos, meu Senhor, James Apolinário, Patrícia. Abençoai-os, fortalecei-os. Lembro aqui de Marcos, que está aí na missão, seguindo a sua vocação. Que Nossa Senhora esteja sempre presente. Sustentai-os, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mais uma vez, pela alma do nosso Bispo Emérito, que faleceu. Que Deus o acolha no lugar dos santos. Eu rezo pelas minhas irmãs que estão enfermos, estão doentes. A Norita e Maria de Geraldo. Norita e Zé e Mazilda e Tônia. Peço pela saúde deles, que Deus proteja. E mais meus parentes e amigos que precisam de oração. Peço a todos. Amém. Meus filhos, pela minha esposa e por toda a minha família. E todos os irmãos e irmãs que estão rezando por nós. Então, eu peço a Deus por todos eles. Que Deus cuide de cada um. Amém. E eles também estão em oração por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente. O que mais precisar é da divina misericórdia. Santa Luzia. Algai por nós. Jesus manso e humilde de coração. Pai, venha o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria. Veja a nossa salvação e a nossa guia. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pro nosso, guardadinho, nos dá hoje. É doar as nossas ofensas. Assim, nós perdoamos quem te ofendido. E não deixei cair tentação. Amém. Vá do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo por todos os enfermos, meu Senhor, quantas pessoas sofrendo suas dores em seus lares, nos hospitais, nas ruas, meu Senhor, são dores do corpo, na mente, na alma, curai-os, meu Senhor. Muitas vezes, curando a alma, o corpo é curado, às vezes nós temos que dar o primeiro passo, às vezes a gente precisa de uma confissão, numa confissão que a nossa alma fica limpa, fica pura, às vezes vem a cura do corpo. Direcionai-nos ao confessionário, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora traz também Rosa Ponte. Bom dia, minha irmã. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus. Senhor Deus, rezemos pela saúde de Senhor Sebastião, para que Deus possa restaurar a sua saúde, abençoá-lo no que é necessário. Angélica Santos, bom dia, minha irmã. Seja bem-vinda. Que Nossa Senhora já visite os seus nessa manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da divina misericórdia. O Leguina Gama, bom dia, minha irmã. Deus abençoe. Que Nossa Senhora já vá visitando você, visitando os seus nessa manhã. Que ela acolha as suas intenções. São Sebastião, rogai por nós, Jesus manso e humilde de coração. Vazio nosso coração, semelhante de vós. Ó doce coração de Maria. E a nossa amação e a nossa vida. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó com nós, quando a vida é hoje, perdoai a nossa ofensa. Assim, nós perdoamos o que tem pedido. E não deixeis sair de graça, mas guarda o mal, amém. Rezo nessa dezena pelas... Aquelas pessoas das minhas intenções diárias, que estão em muita necessidade. Abençoai-os, meu Senhor. Lembra aqui de Ita, Lorena, Theo, Manoela, João Miguel, Luquinhas, Pedrinho, Juju. Pelo padre Marlon Múrcio. Pelas pessoas que sofrem algum déficit, as pessoas especiais. Norma Maurício, bom dia. Seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus te abençoe e que lhe acolha as suas intenções, as intenções do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que estão em viagens, nessas estradas, correndo perigo, meu Senhor. Livrai-as dos males, protegei-as, dê habilidade aos motoristas, dê ânimo, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que a sua palavra, meu Senhor, a sua paz, as suas bênçãos sejam levadas aos ambientes de trabalho. Tire dali, meu Senhor, toda inveja, todo desejo de vingança, toda competição desnecessária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelo Santo Padre, o Papa e por todo o clero. Lembro, particularmente, dos sacerdotes da nossa diocese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vá com Deus, Kenia, ela está voltando para Montes Claros, diz que está saindo de Jaíba, que Nossa Senhora cubra você e a todos aí com o Santo Manto Protetor dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Dulce dos pobres, ó doce Coração de Maria, no quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Nesse quarto mistério, minha mãe pediu ali para colocar uma intenção. Eu peço para Deus e Nossa Senhora aliviar a dor de Dalva, que está sofrendo muita dor. É, Dalva, que está sofrendo aí com câncer, em estágio avançado, que Deus possa socorrê-la mesmo e socorrer a todos que estão sofrendo com essa doença tão maléfica. É, tem Levi, né, que está na situação também da doença. Ô meu Senhor, misericórdia, é uma doença que ela vai destruindo, mas a nossa alma, ela permanece, meu Senhor, viva. Misericórdia, meu Senhor dos enfermos. Maria Socorro, entrando aqui, bom dia, seja bem-vinda a Cássio, bom dia, meu irmão. Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora já vá passando à frente das suas causas. Rezemos, Maria Santos, pela cura dos nódulos e cistos dos seus seios. Livrai, meu Senhor, quantas doenças, quantos problemas, meu Senhor, que seus filhos sofrem. Misericórdia, somente em vós encontramos o socorro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso que é da dívida da hoje, é doar a nossa doença. A que o nosso é doar o que a gente é ofendido, irão desterir a intercessão. Amém, vale o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zanita pede por o Senhor Teixeira Ele sofreu um desmaio na igreja Na hora da missa Ela ainda não teve notícia Mas Deus bem sabe como Ele está Porque é Ele mesmo que está cuidando Providenciando Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai com os pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai com os pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai com os pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Cada filho, cada filha que chega aqui, meu Senhor, tem uma necessidade para apresentar ao Senhor O Senhor bem sabe, antes mesmo de cada um pensar, meu Senhor, no que necessita, o Senhor já sabe Providenciai, ó Deus, aqueles que vão rezar depois, em um momento oportuno Os que rezam pelo Youtube O Senhor sabe, meu Senhor, das necessidades e o Senhor é providência Confio, meu Senhor, cada necessidade, cada causa, cada aflição, cada medo, meu Senhor, dos Seus filhos Ao Seu coração amado, ao coração de Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Nossa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, que agora é a nossa morte Margarete Soares, bom dia, minha irmã, que Nossa Senhora já visite os seus nesta manhã E acolha as intenções do seu coração Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, que agora é a nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, que agora é a nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, que agora é a nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, que agora é a nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Santa Faustina Santa Terezinha do Menino Jesus São Padre Pio de Pietriocina Ó doce coração de Maria No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do Menino Jesus no templo Ó meu Senhor Coloco agora, nesse momento Aqueles que estão com alguma decisão séria para tomar, para um tratamento Também aqueles, meu Senhor, que estão vivendo Em discórdia entre família por causa de herança Essa semana fiquei sabendo de dois casos Senhor Deus, porque tanta gula pelo dinheiro, pelos bens materiais Misericórdia, meu Senhor É irmão que fica contra irmão por causa de herança Senhor, meu Deus, leve a paz, leve a compreensão Leve o discernimento que isso aqui, meu Senhor, é tudo passageiro Caixão não tem gaveta e se tivesse não adiantaria para levar Coisas materiais A gente vai levar, meu Senhor, só aquilo que vamos prestar conta diante de vós São os nossos atos aqui na terra Ô Senhor, leve o amor às famílias Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O que o nosso cada dia nos dá hoje Pede o ar em nós que os alcançam Assim, o nosso corpo que os alcançam E não deixem cair tentação Amém, vale o mal, amém Luciano Pereira, bom dia Deus abençoe, Deus abençoe os seus Que bom que já está aqui rezando conosco Que Nossa Senhora acolha as suas intenções nesta manhã Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Rezo pelas mulheres grávidas Rezo por aquelas que estão em trabalho de parto nesse momento Rezo pelas pessoas que estão num bloco cirúrgico, meu Senhor, para alguma cirurgia Rezo pelos acompanhantes, muitas vezes ficam aflitos ali fora Rezo por aquelas pessoas que estão numa sala de emergência Ali no pronto-socorro, muitas vezes esperando uma vaga, meu Senhor Naquela aflição, correndo contra o tempo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, o nosso pecador, a glória da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que sofrem os problemas e desgastes dos ossos, quantas dores, as articulações, às vezes atrofiam, ficam inchadas, problemas também de fibromialgia, circulação sanguínea, flexão na pressão arterial, pessoas que sofrem com a pressão alta ou pressão baixa demais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o nosso pecador, a glória da nossa morte. Amém. Rezo pelos seminaristas e diáconos para que não desanimem. Precisamos de mais pessoas, meu Senhor, na missão. Enviai, Senhor, operários, pois a Méssia é grande e os operários são poucos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o nosso pecador, a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o nosso pecador, a glória da nossa morte. Amém. Rezo por Dona Zesa, por sua cunhada Naninha, que não está bem, por suas necessidades. Lembro de rezar pelas pessoas das comunidades rurais. Lembro aqui do município de Espinosa, Tabuleiro, Rio Verde, Fazenda Capa, que já é ali do município de Urandi, Bahia. Todas as nossas comunidades rurais, quantos enfrentam dificuldades, meu Senhor, até para virem à cidade para um tratamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, o nosso pecador, a glória da nossa morte. Amém. Sim, Zenita, rezemos por Claudiana, ela que sofre com a doença do lúpus. Marcelo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo, que bom que chegou aqui. Se puder depois retomar no comecinho, tivemos também um problema na internet, mas continuamos aqui. Que Deus te abençoe sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o nosso pecador, a glória da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, ó doce coração de Maria, infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, minha Mãe, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos agredados, filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos encontramos. Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles, minha Mãe, que tenha a vós recorrido, invocado o vosso santíssimo nome e implorado a vossa singular proteção, que fosse por vós abandonado. Animados com essa confiança, minha Mãe, a vós recorremos. Tomamos-vos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, a nossa esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso santíssimo Filho Jesus. Jesus, preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E o Senhor esteja conosco. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Sejamos sal da terra e luz do mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José e de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, por mais um momento de intimidade convosco, através da oração. Gratidão por cada filho e filha que o Senhor trouxe aqui para a oração. O Senhor não reúne um povo à toa, meu Senhor. O Senhor se renova em nós a cada manhã, a cada anoitecer, as suas bênçãos e graças. Gratidão, meu irmão e minha irmã, pela fidelidade e pela confiança em quem pode fazer por nós. Nós cremos, mas que Deus aumente ainda mais a nossa fé. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia. Bom dia para todos. Que Deus toma conta. Amém. Chamas meu nome e faz olhar pra sua cruz. O teu querer em mim, eu sei vai se cumprir. Tu vão me sustentará. Chamas pelo nome e faz olhar pra sua cruz. O teu querer em mim, eu sei vai se cumprir. Tua graça me cumprir. Chegou aí, bom dia, meu bem. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe os meninos. Me entrego, Jesus, ao teu amor.